Esse é o DJ Silva, o mago do Mandela DJ Marcos é ali, o barulho do Vale O barulho do Vale Esse é o DJ Marcos é ali O barulho do Vale DJ L, o seu nome é do Mandela Porra, ronca sua vagabula Esse é o canal Só Bailar Quando você parar A tropa já te pegou Não precisa se assustar Eu sei que tu se amarrou Foi no quarto, na sala, dentro do elevador Botando com jeitinho na tua chota, amor Botando com jeitinho, botando com jeitinho Botando com jeitinho, botando com jeitinho Esse é o DJ Silva, o mago do mandelão Esse é o DJ Silva, o mago do mandelão Hoje você vai sentar, é na ponta do oitão Hoje você vai sentar, é na ponta do oitão Hoje você vai sentar, é na ponta do oitão Então, 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 é na ponta do oitão É na ponta do oitão É na ponta, é na ponta, é na ponta do oitão É na ponta, é na ponta, é na ponta do oitão É a ponta, é a ponta, é a ponta da instituição É a ponta, é a ponta, é a ponta da instituição